Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí, mais um par de polaina com asa, indo embora da Santiago Motor. Esse vai lá pro Evaldo de Turmalina, Minas Gerais. Uma excelente escolha. Um par de polaina com asa e com farol. Algumas pessoas falam que não, mas só quem usou sabe o quanto essas asas ajudam num pouso. Num pouso. Elas ajudam muito. Só quem usou sabe o quanto essas polainas com asa. Tanto é que os gringos usam elas direto, né? Tá aí, mais um par de polaina da Santiago Motor, indo. Muito obrigado, Evaldo, por acreditar em mim e suas polainas estão a caminho. Lá de Turmalina, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo.